Olha, ei, 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 ei falso, mentiroso, mentirosa, que anda brincando com as coisas de Deus, se tu não te arrependeres, tu vai saber quem é o Senhor, não brinque com Deus, não brinque com Deus, não brinque com a palavra, porque Deus é justiça, não brinque com Deus, amanhã você morre. 16 mil pessoas nessa live agora, 16 e 300 e eu quero pedir a você aí ó, em nome de Jesus, tá aí o pix da igreja, tá aí o pix da igreja, pode falar revoltado, pode falar revoltada, se Deus não te abençoar 100 vezes mais, se Deus não te abençoar, eu nunca mais na minha vida eu faço live. Com tanto escândalo, é escândalo de igreja, é escândalo de mulher de pastor, é escândalo de dirigente de igreja, é escândalo de filho de pastor, é briga pelo poder, é briga pela fama. Quantas coisas andam acontecendo no Brasil, homens que se diz profetas, mulheres que se diz profetizas, mas que na verdade eles andam brincando com Deus. Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo de hoje, algumas pessoas que acham que estão fazendo a vontade de Deus, mas eles não estão fazendo a vontade de Deus, eles estão falando em nome de Deus para querer se beneficiar com o nome do nosso Deus, querendo ganhar fama, dinheiro, reconhecimento e serem vistos pelas pessoas, entrar no mundo da mídia, isto mesmo. Só que essas pessoas se esquecem, que a maneira que eles agem na internet, na rede social, isto é zombar de Deus, isso é brincar de Deus, isso é perder o temor de Deus. E o pastor Osiel Gomes, nesse vídeo de hoje, vai falar acerca destas pessoas que andam brincando com Deus. Sabemos que a hora de Deus chegará na vida dessas pessoas, sabemos que Deus vai fazer justiça, e essas pessoas não ficarão impunes acerca da justiça de Deus. Eles brincam com Deus, eles brincam com o nome do Senhor a todo o momento. É importante que você assista esse vídeo até o final, e se puder compartilhar esse vídeo para outras pessoas, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhece, e isso é muito importante, porque fazendo isso você estará fazendo missão, tá bom? Não se esqueça, apoie o nosso canal com um like, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe e que vocês possam ter um bom vídeo. Vamos ao vídeo. Deus faz justiça. Pode pecar hoje, pode pecar amanhã, pode estar alguém dentro da casa de Deus, mentindo, enganando, enrolando, trapaceando, fazendo tudo que não presta, mas amanhã a tua casa cai. Amanhã você cai, porque Deus é sober e Ele não deixa o pecado impune. Ouça bem o que eu vou dizer aqui, se nós não nos unirmos e não viver mais em santidade com tanto escândalo, é escândalo de igreja, é escândalo de mulher de pastor, é escândalo de dirigente de igreja, é escândalo de filho de pastor, é briga pelo poder, é briga pela fama, com todos esses escândalos, amanhã o Brasil não terá fé na igreja de Deus. Quem é ruim, quem é safado, quem é pecador, falso dentro da igreja, Deus vai te matar, a casa vai limpar, e no dia do arrebatamento, só subirão os siéis. Olha pra cá, aonde o pecado entra, a glória de Deus sai. Aonde o pecado, pode ter templo, olha pra cá, olha, tu tá filmando direito irmão, bota pra cá. Pode ter templo, pode ter sacerdote, pode ter profetisa, pode ter pastor, pode ter atalaia, lá tinha tudo isso, não tinha? Mas a Bíblia diz que a glória fugiu da casa. Tem muitos templos aí que Jesus já está do lado de fora. Faz é tempo, só tem glória humana, só tem beleza, só tem rádio, só tem televisão, só tem político, só tem status, mas não tem mais a glória de Deus. Aí acabou, foi? Foi embora. Eu estou revoltado, é revoltado contra o pecado. Porque olha pra cá, um homem sincero de Deus, ele não se aquieta com essa miséria que está acontecendo aí hoje. Pode passar hoje, pode passar amanhã, pode passar depois, pode passar um ano, pode passar dez, mas a justiça de Deus te pega. Saberão que eu sou o Senhor. Olha pra cá, rapaz, Deus é Deus. Tem irmão que fica, pastor me explica, como é que vai ser, porque tem tanta coisa errada. Tem pastor errado, tem mulher de pastor errada, tem crente errado, tem crente fazendo escândalo. Deixa, olha pra cá, não te preocupa, só seja crente. Não é assim? Olha aqui, recado de Deus pra ti. Não te preocupas. Olha, ei, 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 ei falso, mentiroso, mentirosa, que anda brincando com as coisas de Deus. Se tu não te arrependeres, tu vai saber quem é o Senhor. Não brinque com Deus, não brinque com Deus, não brinque com a palavra, porque Deus é justiça. Não brinque com Deus, amanhã você morre, morre e vai para o inferno. Crente, não brinque com Deus. Irmã, não brinque com Deus. Jovem, não brinque com Deus. Seja crente, amanhã saberão que eu sou o Senhor. Você vê que o Samuel, quando ele acordou, está lá no capítulo 3, primeiro Samuel, quando Deus chamou Samuel, Samuel, três vezes, não é assim? Aí ele disse, é Deus querendo falar com o menino. Quando foi no outro dia, ele chamou Samuel, Samuel, diga o que Deus te falou. Ele ficou com medo, ele ficou um pouco temeroso, porque era um homem de idade, Samuel tinha aí seus 12 anos. Ele disse, não me esconda, porque Deus pode tratar contigo. Aí ele disse, Deus vai te matar, Deus vai matar a tua casa. Tu não levou a sério, tu priorizaste os teus filhos que estão em pecado. E Deus vai te matar e vai acabar com a tua família. Aí o velho olhou para o menino, olhou para o menino. E disse, Deus é, é Deus. Faça isso como ele, como ele quer. Então pronto. É, pancada doida. Eli morreu? Os meninos morreram? A Nora morreu? Os sacerdotes dele se acabaram? Ficaram pedindo esmola? Deus é justo. Deus não pede favor para entrar. Deus não pede favor para sair. Deus não pede para tu dar jeitinho para ele. Ele não pede para tu ajeitar a casinha dele. Ele quer que tu sejas fiel. Fiel, porque senão a justiça dele te pega. Eu estou sendo usado aqui por Deus. Bota para cá, bota para cá. Olha para cá. Tu está filmando direito? Olha para cá. Quem está com o pecado escondido? Quem diz que é homem de Deus e está bebendo cachaça, bebendo cerveja, fumando cigarro? Quem diz que é homem de Deus e está atrás de jogo? Quem diz que é homem de Deus e apoia pecado? A justiça de Deus vai te pegar. Porque Deus é santo. E ele quer santo na sua obra. Deus vai começar pela minha casa. É pela casa do pastor Osiel. É pela casa do presidente da convenção. É pela casa do presidente de qualquer outro ministério. Se lá tem bagaceira, quem primeiro vai morrer é tu. Se tiver bagaceira aqui, olha para cá. Se eu estiver aqui dentro, roubando dinheiro, enganando crente, recebendo dinheiro de político, andando com falsidade, primeiramente Deus vai começar a ir comigo. Vai logo matar o Eli. Aí depois é que ele parte para as nações. Nações é quem anda apoiando aborto, anda apoiando ideologia de gênero, nação que anda em pecado, nação que não quer saber de Deus. Amanhã ele abate, porque ele é quem domina o reino dos homens. Cadê o Egito? Ele abateu ou não abateu? Cadê a Babilônia? Abateu. Cadê a Síria? Abateu. Cadê a Grécia? Abateu. Cadê Roma? Ele abateu. Deus é Deus. Não se preocupe não, irmão. Tem irmão que fica, e se o político de tal não ganhar? E se o político de tal? Nós não estamos preocupados com isso. Porque da igreja e dos negócios dela, cuida Deus. Olha, tudo que é país, olha para cá. Todo país, Estados Unidos, que está apoiando tudo que não presta. Países que estão apoiando tudo que não vale nada, excluindo Deus de cena. Não quer saber do Evangelho. Se preocupe não. Deus é justo. Saberão que eu sou o... Eita, saberão que eu sou o... Saberão que eu sou o... Salmo 33, 12. Feliz é a... Cujo Deus é o Senhor. Olha para cá. Tu está filmando direito? Pastor que diz que crente pode beber. Pastor que diz que crente pode ouvir música mundana. Pastor que diz que crente pode ir para forró e ser crente. Olha para cá. Ei, pastor. Tu já está desviado. Faz é tempo. Não cai. Bota para cá. Tu está filmando. Bota para cá. Não creia nessa história. Ele pode ser teólogo. O diabo também é teólogo. O diabo também é teólogo. A Bíblia diz santos sereis porque eu sou... Eu sou santo. Por que tu não vai ouvir o tanto de hino que tem aí, bom? Agora estão inventando essa. O diálogo teológico. Como é que você vai ouvir a música de um cantor que chama orixá, que chama o diabo, que chama bebelô, que chama Satanás? Porque é o seguinte. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Como é que eu digo que eu sou pastor de Deus? Sou homem de Deus? E eu sei que o povo não quer santidade. Eu ainda sou um incentivador para que o povo não seja santo. Pode beber, pode dançar, pode fumar. Deus só quer coração. Um homem que tem santidade. Olha para cá, Brasil. Povo de Deus. Um homem de Deus que tem santidade. E que conhece o tamanho da santidade de Deus. Ele quer que o povo seja mais santo. Só porque é um barão da igreja, é uma pessoa importante, não é assim? E ele é o atalai. Aí ele chega. Pastor, eu cometi uma falha. Eu queria que o senhor me ajudasse. Você sabe como é meu dízimo aí. Não, eu entendo, eu entendo isso é o universo. Isso é carne, é carne. Em nome de Jesus. Pai querido, primeiro discipline ele. Chame ele e diga, olha, o irmão fulano de tal é membro da igreja, mas ele cometeu adultério, traiu a esposa. Pronto, o irmão fulano de tal roubou, meus irmãos. Não é assim? Está disciplinado. É assim. E aí dá comunhão com ele, porque a disciplina é para restaurar. Não é assim? Agora você não pode aprovar. É pesado ou não é? É pesado. É pesado, é pesado, é pesado, é pesado. Acho que eu vou parar. Porque a pia é grande. A pia é grande. Meus amigos, chegamos ao final de mais uma pregação pregada pelo pastor Osiel Gomes, onde ele traz diversos temas e é importante para nós que amamos a leitura da palavra de Deus e que seguimos os princípios que está escrito na palavra de Deus. A verdade é que nesses últimos dias muitas pessoas estão usando o nome de Jesus para se promover, terem uma vida luxuosa e desfrutarem tudo que a vida oferece aqui neste mundo. Sabemos que a palavra do Senhor nos diz que se nós obedecermos e andarmos conforme os preceitos bíblicos, nós também comeremos e viveremos o melhor desta terra. Mas o que nós, como igreja de Jesus e conhecedor da palavra de Deus, não podemos fazer é o que essas pessoas fazem. Usam o nome de Jesus, pregam a palavra de Jesus para querer tirar dinheiro da vida das pessoas, as pessoas leigas que não têm conhecimento da palavra de Deus e o que a palavra de Deus fala acerca disso é que muitas pessoas perecem por não examinar as escrituras sagradas. E é por isso que eu trago essas fortes pregações pregadas pelo pastor Osiel Gomes que é para que o evangelho de Jesus, o ensinamento da palavra de Deus alcance muitas pessoas para que as pessoas não caiam nesses golpes desses pastores, diversos pastores e pastoras e profetas que andam na internet pedindo pics, pedindo dinheiro, se promovendo e vivendo uma vida de luxo aí, tendo casas milionárias, carros luxuosos. E enquanto isso, existem muitas pessoas que estão dentro da casa do Senhor, orando ao Senhor para que Deus revele ao pastor para que eles possam ganhar uma cesta básica. Isso é um absurdo. Mas sabemos que essas pessoas vão prestar conta diante de Deus, tá bom? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua casa, a sua vida, o seu dia, o seu lar. Que esse dia seja para você um dia de realizações. Não se esqueça, o nosso vídeo está ficando por aqui. Não se esqueça de deixar aquele like. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, tá bom? Eu sou o Josimar Santos, o nosso vídeo vai ficando por aqui. E nós nos encontraremos novamente num próximo vídeo. Fui!